Olá, meus amigos! Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Neste momento, o hino da Polônia. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Olha só, olha só, olha só. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Está iniciada a partida. Tentou o passe. É tiro de meta, meus amigos. Glicke. Glicke. Saiu pela lateral. Recebe de rua. A batida. Zielinski. E o time parte em contra-ataque. A metida de bola pela direita. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Glicke. Apolônia. Fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. Dembélé. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Entrou o gol. É outra lição de frente agora. Marcação defensiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Mbappé. Mbappé. Tentou a metida de bola. Lá vem a bola para a área. E a defesa afasta a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Vai meter para o Dembélé. É agora. Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem o contra-ataque. Jogou. Jogou. Procurou o último gol. Gol. Opa. Viva a defesa. Gol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola de perfeita. Um gol e um gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Vem o passe. Passou pelo marcador. Lá vem a bola na área. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mbappé. Bola enfiada entre a marcação. Para lá foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Mandou um balão lá para frente. Kim Pembe. Chutão para frente. Procurou o lado do campo. É agora. Grande chance para ele. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos para os 45 minutos finais. Clique. A metida de bola. O que ele quis fazer com isso aí, hein? Cabiu. Hernandes. Olha, bate. Zielinski. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele recebe em boa posição. Saltou e tocou de cabeça. Defendeu. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Zieliński. Vai tentar uma jogada curta por ali. Jogou lá para dentro. O zagueiro. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. O zagueiro. O zagueiro. O zagueiro. O zagueiro. O zagueiro. E a defesa levou a melhor na jogada. Lançamento por entre a defesa. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Giroud. E agora? O que é que eu faço? Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Chegou bem. E recuperou a bola. Xabiou. Giroud. Mbappé. Ele fez a falta. O juiz está certo. Recebe Giroud. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente, como o time está fazendo muito bem. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. 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 De vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. A metida de bola. Essa bola boa. Por cima, subiu. Ele estava sozinho na melhor área. Desarmou o adversário e saiu com ela. Botou para correr. E ele consegue afastar a pressão. Cobraram o escanteio, curto demais. Deixou para trás a defesa. Preparou. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal, vem a batida. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Hoje, não é o lado que é reclamar, né? Eles jogaram muita bola. Após esta batida, alguma coisa que você gostaria de comentar, mal? Palmas para o time, para os jogadores.